Música Olha, no momento eu não posso falar nada, porque até agora não foi nos passado nada, quem vai ter a oportunidade de atuar contra o Guarani, mas tem atleta da posição que está treinando muito bem, que é o Codó, então acho que o Márcio vai fazer a melhor escolha para esse jogo, e se for ele, nós estamos aqui para ajudar, e se for outra pessoa também, nós estamos aqui para poder fazer o melhor com a camisa do Botafogo. Mas você se sente bem jogando na lateral também? Olha, eu estou aqui para ajudar, se falar que é a minha preferência, não é, mas estou aqui para ajudar, se precisar, pode contar comigo, em qualquer posição que eu possa trabalhar, treinar, e mostrar um bom desempenho para o treinador, para que ele possa ter confiança em colocar. Cara, no primeiro jogo foi 0x0 lá em Campinas, a situação era praticamente a mesma, o Guarani era o líder, o Botafogo era o vice-líder, a diferença é que a gente está na reta final da fase, e uma vitória vai deixar o Botafogo classificado, ou praticamente classificado, mas com 30 pontos no fim é bem provável que dê para se classificar. Como que você encara essa partida contra o Guarani, que é o líder do campeonato já faz muito tempo? Vai ser um jogo bastante complicado, a equipe do Guarani tem grandes profissionais lá do outro lado, mas nós sabemos da importância que é esse jogo para a equipe do Botafogo, então nós temos que fazer prevalecer o fator campo, que aqui é a nossa casa, então nós temos que estar bastante concentrado para nós saímos vitoriosos da partida. Felipe, boa tarde. Em relação ainda, falando assim, traçando um paralelo do jogo contra a Juventude com esse do Guarani, você foi muito elogiado pela torcida, pelos seus 90 minutos que você fez em Caxias do Sul, a defesa do Botafogo foi muito suada, muito tranquila. Apesar de estar jogando em casa, você acha que a pressão vai ser muito semelhante à que o Botafogo encontrou lá em Caxias, mesmo o Guarani vindo para cá, jogando fora de casa, ou você acha que o Guarani vai adotar uma postura um pouco mais cautelosa? Olha, acho que o início vai ser bastante truncado, porque são duas equipes que têm grandes atletas, grandes profissionais, então acho que com o passar do tempo, acho que vai, como que eu posso falar, vai aparecer as oportunidades, acho que nós estamos jogando dentro de casa, nós temos que ter bastante cuidado, mas nós sabemos que é muito importante nós sairmos daqui com o resultado positivo, porque nós almejamos a classificação, e com essa vitória praticamente nos coloca entre os quatro. Então nós temos que estar bastante concentrado diante desse adversário que vai ser tão difícil, mas eu tenho a certeza e a convicção que o Botafogo vai fazer um grande jogo e vai sair daqui com um resultado positivo e muito próximo do nosso objetivo, que é a classificação. Em relação ao esquema tático que o Márcio utilizou e tem utilizado, você como defensor se sente mais tranquilo com a presença de Thyssen, do Derlich também, que achou muito bem na equipe, e agora do Ramires, que acho que você conhece bem lá do futebol goiano, você acha que dá uma tranquilidade a mais para a defesa, um suporte a mais para vocês, defensores, essa trinca de volância à frente? Olha, todos os atletas que aqui estão, estão aptos a desempenhar o seu melhor e ajudar a equipe do Botafogo. Então cabe ao professor Márcio fazer a melhor escolha e lá dentro de campo nós desempenhar da melhor maneira possível. Então independente de quem esteja ali na frente, nós vamos estar bem armados, bem posicionados para fazer um grande jogo. Desde já pedir o apoio da nossa torcida, se puder comparecer, que possa lotar o estádio, que vai ser muito importante, vai nos ajudar bastante. Então pode ter certeza que nós vamos fazer um grande jogo. Eu tenho a certeza disso que no final dos 90, 95 minutos, nós vamos estar comemorando a vitória. E como nós tínhamos falado, se a vitória nos concede a classificação, pode ter certeza que nós vamos estar nos comemorando. Encerrada a minha parte, o Botafogo não tem Zotti nem Daniel. Do outro lado, o Guarani não tem o Fumagalho, jogador que chama a atenção aí do futebol brasileiro, pelo tudo que já fez, inclusive com a camisa do Guarani. É uma tranquilidade a mais ou tem que ter a preocupação com todos os jogadores do Google? Independente de quem vier da equipe do Guarani, vai procurar dificultar o nosso trabalho. Então nós temos que estar bem treinados, bem focados, porque vai ser um jogo bastante difícil. E eu acho que quem errar menos vai sair vitorioso nessa partida. Eu espero que nós possamos fazer um jogo de excelência e conseguir esse resultado para nós conseguirmos a classificação. Fumagalho Fumagalho Fumagalho